E aí pessoal, beleza? Galera, HD vs SSD. Qual a diferença entre os dois? É isso que a gente vai estar respondendo nesse vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal para não perder nossos próximos conteúdos. Também não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda muito o canal para poder estar trazendo mais vídeos como esse. E não se esqueça de deixar a sua dúvida, caso você a tenha no final do vídeo. Bora lá? HD vs SSD. Qual a diferença? Será que é tão grande assim entre os dois? Bora saber. Como já sabemos, ambos são dispositivos de armazenamento que usamos como unidade local em nossos computadores. O HD e o SSD, os dois realizam basicamente a mesma função, porém com desempenhos diferentes. O HD, ou a abreviação para Hard Disk Drive, que em português significa Drive de Disco Rígido, é um disco rígido com um disco magnético, recoberto por uma camada magnética extremamente fina. Quanto mais fina for a camada de gravação, maior será a sua sensibilidade, e consequentemente maior será a densidade de gravação. Em outras palavras, maior será o seu armazenamento, conforme a sua camada magnética. Os discos atuais já utilizam mídia laminada, uma mídia mais densa, de qualidade muito superior, que permite a enorme capacidade de armazenamento dos discos modernos. Por seu funcionamento ser mecânico, ele perde muito tempo no quesito de ler e gravar informações no disco. Porém, não vamos já de cara descartá-lo, pela sua grande capacidade de armazenamento e seu preço ser bem acessível, é uma boa opção para usuários medianos, que lindam com textos, documentos e blocos de notas. Ambos, como dizemos, fazem a mesma coisa, o que varia é a velocidade de boot, é o tempo entre você ligar o computador e o Windows ser carregado. Antes de passarmos para o SSD, veja a comparação de boot entre um HD e um SSD. Como bem observamos, A diferença é notável. Agora vamos partir para o amigo mais moderno dele, o SSD. Realizando as mesmas funções que um HD, porém realizando isso com uma velocidade absolutamente maior, temos o SSD, Solid State Driver. Em português, Drive de Estado Sólido. Essa nossa unidade de armazenamento, em comparação com as unidades eletromecânicas, os SSDs normalmente são mais resistentes a choques físicos e funcionam silenciosamente, e tem um tempo de acesso mais rápido e menor latência. A tecnologia SSD é baseada em chips especialmente preparados para armazenar dados, mesmo quando não há o recebimento de energia. No caso do SSD, trata-se de uma memória APRON. APRON é um tipo de memória ROM, que permite a regravação de dados. No entanto, ao contrário do que acontece com as memórias IPRON, os processos para apagar e gravar informações são executados eletricamente, fazendo com que não haja a necessidade de mover o dispositivo a um aparelho especial para que a regravação ocorra. Há basicamente dois tipos de memória, Flash NOR e Flash NAT. O nome é proveniente da tecnologia de mapeamento de dados de cada um. O primeiro tipo permite acesso às células de memória de maneira aleatória, tal como acontece com a memória RAM, mas com alta velocidade. Em outras palavras, o tipo NOR permite acessar dados em posições diferentes da memória, de maneira rápida, sem necessidade de esta atividade ser sequencial. O tipo NOR é usado em chips de BIOS ou sistemas de smartphones. O tipo NAND, por sua vez, também trabalha em altas velocidades, porém faz acesso sequencial às células de memória, e as trata em conjunto, isto é, em blocos de células, em vez de acessá-las de maneira individual. Em geral, memórias NAND também podem armazenar mais dados que memórias NOR, considerada blocos físicos de tamanho equivalente, e, portanto, os tipos mais baratos e os mais utilizados em SSDs. Ok, agora que entendemos como funciona a estrutura de um SSD, vamos aos tipos mais comuns que temos no mercado. Os dois modelos principais mais comuns são o tipo SATA e o tipo M.2. O primeiro tipo SATA é o mais popular atualmente e também um dos primeiros modelos a chegar ao mercado, mais acessível e sendo uma escolha muito boa para entusiastas. Ele tem 2,5 polegadas de dimensão. Utiliza o protocolo de comunicação SATA 3, que atinge velocidades médias de 500 MB por segundo. Possui modelos em conta de 120 GB, 240 GB, 480 GB. Se você for um usuário mais exigente de armazenamento e velocidades nos dispositivos de armazenamento principal de seu PC. O segundo, não menos importante, tipo M.2 de SSD, é o mais novo e seu formato mais leve e menor que o SSD tipo SATA. As medidas do SSD tipo M.2 são de 22 por 80 mm. O formato lembra muito uma placa de memória. Esse tipo de SSD é mais versátil, pois pode fazer uso tanto de protocolo de comunicação SATA 3, assim como SSD tipo SATA e os HDs convencionais, ou ter o protocolo de comunicação PCI-MVME, que chega a ser 6 vezes mais rápido do que o protocolo SATA 3. Vimos assim, então, uma grande diferença entre um HD e um SSD. E na faixa dos SSD, como nós vimos, nós temos dois tipos. Você não precisa estar pegando o HD do tipo M.2. Você pode estar pegando o SSD comum, normal, e usando ele junto com o HD. Enquanto você instala o sistema operacional no seu SSD, você deixa os arquivos de fotos, vídeos para o HD, dando assim um melhor desempenho para o seu sistema operacional funcionar pelo SSD. Você tem que fazer um conjunto vencedor utilizando o SSD para poder deixar o seu sistema operacional instalado. Assim você vai ter mais desempenho no boot da sua máquina, como a gente viu no teste aqui. Vamos até repassar o teste de novo aqui para vocês estarem vendo como que é a mudança. Porque o boot é realmente muito mais rápido. Você já tem ali a tela para você botar sua senha e entrar com seu login muito mais rápido do que você tem um HD. Um HD, por ele, por conta dele ser mecânico, ele demora mais, demanda mais tempo para ele poder estar lendo o disco, para poder dar informação para o processador, para poder estar processando aquilo e jogando para a gente. O SSD é mais dinâmico, é uma coisa mais rápida que acontece, tipo, é uma coisa mais dinâmica, mais rápida. Então a questão é essa. Você tentar fazer uma adaptação, você está usando um SSD para deixar o seu sistema operacional tranquilo. Um SSD de 240 GB, já segura bem a onda. E você deixar um HD. Se você gosta de games, coloque seus jogos no HD. Deixe o SSD só para o sistema operacional. Pessoal, se gostou desse vídeo, gostou da dica que a gente está dando aqui, não esquece de deixar o seu gostei, porque isso é muito importante para a gente estar continuando fazendo mais vídeos. Se você é novo por aqui, primeira vez que você está vendo esse canal, não esquece de se inscrever aí embaixo e compartilhar o vídeo para algum amigo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Deixe aí nos comentários se você tem alguma dúvida com respeito ao que a gente falou aqui no vídeo. É nóis. Até a próxima. Fui. Pessoal, acessem lá o nosso canal parceria, Máximo Games. Onde lá você vai ver lives e jogos muito interessantes e intuitivos. A gente se vê lá. Não esquece de se inscrever e também não esquece de deixar o selo de notificações ativado. A gente se vê lá também. Falou.